Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo do nosso canal trazendo para vocês atualizações do tricolor desse domingão É, domingão tem vídeo também para vocês, vamos atualizar tudo o que está rolando no São Paulo aí, informações importantes para vocês ficarem ligados Um jogo importantíssimo do São Paulo já na temporada contra o Sporting Cristal, vamos trazer aqui algo que eu separei para vocês desse aniversário E olha, eu fiquei um pouco preocupado com esse aniversário, vamos lá, trazendo mais novidades também aí no vídeo, já deixa aquele like aí para dar aquela moral para a gente Se inscreva também no canal e bora lá para as novidades de hoje, quero começar com vocês aqui pessoal, trazendo que o São Paulo conseguiu ultrapassar o Corinthians Nos inscritos do canal do YouTube, olha só, o Corinthians aí que hoje está com 1.460.000 inscritos, tá? O São Paulo passou, o Corinthians agora está com 1.470.000 inscritos no canal do YouTube É, o tricolor passou, o Corinthians tinha dado uma disparada um tempo atrás e o São Paulo conseguiu passar o Corinthians, hein? Então, o tricolor está em alta, a torcida abraça o time, né? E não é à toa que as mídias do clube acabam crescendo, as redes sociais e isso é muito interessante e ajuda muito o São Paulo, né? Pessoal, vazou uma camisa do São Paulo, ainda não é colocado como oficial, porém, a página que acabou vazando essa camisa Eles geralmente acertam, tá? Geralmente eles acertam dando os créditos aí para o Foot Headlines, eles que colocaram aí a camiseta aí, a suposta terceira camisa do São Paulo Então algumas pessoas estão colocando que essa é a terceira camisa oficial do São Paulo Eu não tenho essa informação, então não posso cravar nada para vocês Comente aí se vocês gostaram Eu vou deixar a minha opinião aqui, eu não gostei muito, não é muito o estilo que eu gosto Mas isso não importa, o que importa é que o torcedor curta, compra para ajudar o clube, né? Eu olhando assim não gostei, mas pode ser que lá na frente eu acabe comprando, né? Porque a gente acaba passando o tempo assim, a gente acaba mudando de opinião Porque quando é produto do São Paulo, cara, a gente acaba gostando no final, né? Mas de início assim eu não gostei, comente aí o que vocês acharam Ainda não é oficial, algumas pessoas colocam como oficial E como eu disse, essa página geralmente acerta bastante coisa, tá pessoal? Vamos lá, falando aqui do Júlio Casares para vocês Júlio Casares, mandou o recado ao presidente do São Paulo Se liga aí, vou colocar na tela um recado importante, cara Escuta aí São Paulinos e São Paulinas, estamos felizes Grandes resultados em uma semana, quatro jogos Mas temos que ter a consciência de humildade Pés no chão, o trabalho apenas começou Mas o que vale celebrar é uma mudança de comportamento Um futebol aguerrido, com a participação de todo o elenco Revelando jogadores, tendo aqueles que estavam com uma outra postura E principalmente com a chegada de novos atletas Somando nesse novo elenco Comissão técnica eficiente, diretoria trabalhando firme E essa é uma gestão em 100 dias que está buscando Transformar o São Paulo nos âmbitos da gestão Com profissionalismo, com transparência, com ética, com verdade E sobretudo, com amor à causa que é o nosso mando sagrado Vamos ter os pés no chão, vamos ter humildade E viajamos agora para Lima para acreditar Que o São Paulo começa na Libertadores Com esse mesmo sentimento de representar o nosso mando sagrado Com verdade, com altivez e com amor Juntos, pelo São Paulo É galera, Júlio Casares está empolgado, hein meu O cara está trabalhando, mostrando dedicação ao São Paulo Sabendo aí a grandeza que o clube é Não é à toa que o cara era da arquibancada Ele sempre fala que ele era um torcedor No meio do restante da torcida E agora ele está representando a torcida E inicialmente aí, cara, o trabalho do Júlio Casares De toda a comissão técnica do São Paulo A diretoria Eu estou gostando bastante Comente aí a sua opinião também Que é muito importante para a gente saber O que vocês estão achando E deixa aí uma nota Já que você daria para o Júlio Casares hoje O novo presidente do São Paulo O cara está sempre aparecendo Dando a cara a tapa Dando entrevistas Dando declarações assim Que a torcida gostaria de ouvir, né Que nem antigamente que não existia isso E o cara sempre aparece Quando sai algum boato O cara vai lá Tanto ele como o Belmonte Acaba explicando para a torcida o que está acontecendo, né E isso é muito interessante A torcida curte muito isso Comentem no vídeo Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Vou até ler para vocês agora A lista dos jogadores do São Paulo Que estão inscritos aí Na Libertadores, hein Uma surpresa que eu olhei ali Quem está inscrito é o Everton Felipe, hein Ele está nessa lista aí da Libertadores Acho difícil atuar em algum outro jogo aí Mas está inscrito, beleza? Então, pausa aí o vídeo Se você quiser ver Eu não vou ler todos os nomes E você passa o olho aí, beleza? Então, esses são os inscritos Da Libertadores Que começa terça-feira A transmissão do SBT Um jogo aí que todo mundo certamente vai ficar ligado O pessoal está empolgado com o São Paulo E vamos trazer aqui para vocês, pessoal O nosso adversário É um adversário Quando eu vi o sorteio Eu fiquei tranquilo, né Quando a gente foi ver um pouco mais desse adversário E é para abrir o olho Porque não é um adversário bobo, tá? Ó, eu pontuei aqui algumas... Algo importante, assim, que eu vi do time lá do Sporting Cristal Eu vou dar os créditos das informações que eu estou pontuando para vocês Eu separei os principais pontos do Josa Novales, tá, pessoal? Eu acompanhei o que ele disse do adversário E eu pontuei alguns trechos aqui Que é para vocês ficarem atualizados aí Com o adversário do São Paulo Que temos aí na estreia da Libertadores Ó, fiquei complicado, hein? Ó, primeiramente aqui já falando um ponto interessante Sabe qual é o jogador do São Paulo Que eles enxergam lá no Peru? Que enxergam que é o destaque do São Paulo? Então, se você achou que é o Miranda, o Daniel Alves, o Edri Você está enganado Na visão dos caras lá, é o Reinaldo O Reinaldo é o craque aí do time O cara que é considerado acima da média lá no Peru Olha, o Reinaldo está com moral lá, hein? Então eles colocaram o Reinaldo aí como acima da média lá no Peru, tá? E olha só, uma questão importante aí A imprensa lá do Peru É... não no modo geral, tá, pessoal? Não vamos generalizar a imprensa lá do Peru, tá? Mas boa parte falaram que colocam, aliás, o Racing como o primeiro lugar do grupo Na classificação geral ali do grupo, né? E em segundo lugar, o Sporting Cristal Eles estão considerando a mídia, tá? Colocando aqui que a mídia A boa parte da mídia lá Colocam o Racing em primeiro lugar E o São Paulo É... acaba... ficaria em terceiro, né? E o Sporting Cristal seria o segundo colocado É o time que meio que brigaria na liderança com o Racing Eu fiquei meio assim Que os caras estão se achando bastante, né? Então, eles colocam lá que o São Paulo não vive a melhor fase, né? Eles sabem da grandeza do São Paulo Porém, eles meio que estão... Vamos colocar assim, entre aspas, menosprezando um pouco o São Paulo, tá? Então, eu gosto assim E o São Paulo chega lá e acaba surpreendendo, tá? Então, eles... e já a torcida lá dos caras A torcida, eles colocam que eles estão brigando lá O Sporting Cristal com rentistas Pra se classificar para a sul-americana Então, pra você ver como que é a visão da mídia do Peru E a visão da própria torcida Do time que vamos enfrentar, né? E se a mídia daqui do nosso país Desse essa moral, assim, pra gente, né? Talvez seria bem legal, né? Comparando a mídia lá do Peru Que eles dão a moral pros caras, né? Se fosse aqui no Brasil Seria maravilhoso para os times brasileiros Mas parece que eles não levam muito nessa linha, né? Então, pessoal O Sporting Cristal é considerado o melhor time do Peru Então, não é um time bobo que vamos enfrentar O treinador dos caras lá É o Roberto Mosqueira Ele tem um potencial de visão de jogo Em conseguir mudar uma partida em determinado momento O cara é muito inteligente É um treinador que sabe o que está fazendo Ele gosta de atuar no 4-4-2 É um time bem ofensivo Com muita movimentação E o São Paulo, certamente, vai ter um pouco de trabalho Nessa questão desse time, né? E um ponto que o São Paulo pode levar vantagem Em cima do Sporting Cristal É o contra-ataque Porque eles dão muito espaço Então, talvez, essa questão aí O São Paulo consiga tirar vantagem Contra o Sporting Cristal, tá, rapaziada? Então, essa aí é uma forma aí De São Paulo dar um contra-golpe Nos caras e acabar vencendo o jogo, tá? Eles estão acreditando Que conseguem vencer o São Paulo Não com tranquilidade Mas eles acham que eles estão em um patamar muito bom Eles colocam o time deles como muito bom E não é à toa que realmente é Uma parte aí do jornalista também Colocam eles como um bom time, tá, rapaziada? Então, um destaque lá também é o goleiro Duarte Que é um bom goleiro O goleiro reserva lá Tá tendo uma disputa entre os dois Pra quem fica como titular, né? Porém, quem deve atuar deve ser o goleiro Duarte É um bom goleiro E o destaque lá dos caras, pessoal É o meio campista Martim Tavara Esse cara aí é o cara que dá passe Assistência Tem visão de jogo E o cara ainda consegue desarmar É tipo um Gabriel Neves lá Como se colocavam Na época que o São Paulo Tava lá interessado no Gabriel Neves, né? Do Nacional Então ele é uma espécie de Gabriel Neves, entendeu? É um cara muito bom É um cara pro São Paulo ficar de olho Ele recupera muita bola E certamente aí é um cara que pode dar trabalho pra gente, tá? Mas eu olhando o futebol atual do São Paulo Eu consigo acreditar que o São Paulo vai conseguir fazer um bom jogo Desempenhar um bom futebol e trazer um resultado positivo Júlio Casares mesmo disse aí no vídeo Igual vocês viram Que o São Paulo tá com outra mentalidade O time aguerrido, com vontade E vocês viram os bastidores do São Paulo Como que realmente está, né, pessoal? Então estou muito confiante no São Paulo Apesar que seja um adversário complicado Eu tô confiante no nosso tricolor, beleza? Vamos falar rapidinho aqui do Segovia É a última notícia aqui do vídeo Eu tava esquecendo já Esse é o Segovia É o zagueiro do Independiente Atua no lado esquerdo É um zagueiro que vem se destacando muito bem aí, tá? Então o que que tá acontecendo? Saem algumas informações aí Porém, o que eu sei que eu venho trazer pra vocês Sobre esse jogador, tá, pessoal? O Carlos Bomonte Ele falou na Rádio Energia 97 Eu acompanhei a entrevista que ele deu Ele disse que o São Paulo está analisando esse jogador Queria acompanhar o jogo do Del Valle versus o Grêmio, tá? E esse jogador se destacou O Segovia se destacou nessa partida, tá? Então até o momento que sabemos Que eu tenho de informação Tô falando que eu sei, tá? O São Paulo não abriu negociações ainda Com esse jogador A diretoria foi atrás Para analisar o atleta Através de indicações Então o São Paulo recebeu indicações do jogador E o São Paulo foi lá E foi monitorar um pouco A situação do cara Ver como que ele joga e tal Mas não tem nada Até o momento Aberto Negociações, tá? Então é um jogador Que o São Paulo está monitorando Sim Porém não tem negociações É o que eu sei Uma informação Trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto Comente se você curte O Segovia já viu Deixa sua opinião, beleza? Tamo junto Um abraço O Segovia já viu E o Segovia já viu O Segovia já viu